Eu tenho andado tão calado No meu canto conversando Com minha solidão Olhando os erros do passado Revendo as flores que nascem de novo No meu jardim Pra recomeçar Pra mostrar que sim Pra provar de novo alguém Que eu não vivo só pra mim E que no final apenas sou Um cara muito romântico Eu tenho andado tão calado Conversando com espelhos Procurando ver O brilho antigo dos meus olhos Que você fingia não reparar Que você teimava em não perceber Mas mesmo assim Te digo Vou recomeçar Por querer de novo abrir O meu peito e me mostrar E no final apenas sou Um cara muito romântico Um cara muito romântico Pra recomeçar, pra provar que sim Pra mostrar de novo alguém que eu não vivo só pra mim E que no final apenas sou um cara muito romântico E que no final apenas sou um cara muito romântico E que no final apenas sou um cara muito romântico E que no final apenas sou um cara muito romântico